É tipo assim moleque, eu chego nesse impaço Cê não tá ligado de leve, eu chego e já passo o compasso Mas assim ó, essa que é a atitude, eu chego aqui, tá ligado, eu não mostro a minha equitude Mas assim mano, qualquer que dá função, eu chego com a palavra e também já trago minha razão Mas assim ó, cê quer que eu faça ataque, eu chego aqui moleque, porque o rap é de qualidade Mas assim ó, essa que é da razão, eu chego aqui, pique atirador e mostro minha função Patente é alta, com disciplina, eu sou atirador, você é meu freg, então abaixa a brisa Pegue alguma coisa de jogo de tiro Você viu, aqui é a informação fio Tem resposta do outro lado, cantor, 30 segundos, DJ, vai que vai Não pode parar no improvisado, cê fala de freg, seu rap tá fragmentado Tiozão, tá ligado, eu trocadilho, te aniquilo, porque o bagulho é louco e eu te tiro desse estilo É freg, tudo bem, na improvisada, eu mato esse MC, é uma morte confirmada Que o povo é do tipo MW3, e agora na batalha sabe que dá meu freguês É Luan, tudo bem, a minha rima é bacana, vai pro quarto chorar ouvindo o Luan Santana Tiozão, tá ligado, você é infeliz, ouve Luan Santana, mas você não é raiz Tiozão, cê tá ligado, pode crer, eu represento a velha escola e hoje não dá pra você Porque, cê tá entendendo, não é marola, vamo aí, eu quero ver se tu é homem consegue me responder É isso, terminou, começa, 30 segundos, vai que vai Porque cê sabe, eu faço as minhas letras, e mano me compondo junto com a minha caneta E eu não faço rap, pra vir comer buceta, e se tu faz por isso, eu te deixo de muleta É goleada, então pode pá, e agora nessa tag eu cheguei pra te matar É goleada, tá ligado, então tomo pala preta, depois tomo uma caneta E eu guardo na gaveta, eu guardo na gaveta, é muita treta Em questão de mimar o cantor é faixa preta, é faixa preta, sabe que eu vivo até amanhã É faixa preta, Kung Fu, eu sou primeiro dan, primeiro dan, cê tá ligado Improvisando, é primeiro dan e na batalha assim que dá uma dano Show Tem resposta do outro lado, Luan, 30 segundos, DJ Tá que vai Comigo então, vai Você falou que é faixa preta, tá ligado Então abaixa a cabeça que eu sou mestre, ser aliado Mas assim mano, essa aqui é da função Eu falei aqui, tá ligado moleque, e essa com a razão Mas assim ó, cê falou de comer buceta, não vem com pederacia moleque Aqui ó, cê não tá com capeta Por isso que eu falo, e mostro qual que é a ideologia Aqui tá ligado, é a raiz, é todo dia mano Cê acha que é o que? Vim pra contar, vim pra somar, cê vem aqui fazer o que? Mas aí mano, eu gosto qual que é da levada Eu chego aqui moleque, desde pequeno mandando a improvisada Essa aqui é da função Eu sou a raiz do hip hop, moleque mostrou função Mas assim ó, eu vim do beatbox Cê não tá ligado moleque, então comigo cê não pode Uou! Uou!